815 mil reais em produtos eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Militar de Três Lagoas. A mercadoria estava dentro de um caminhão dos Correios. Este contrabando só foi descoberto porque a cor do caminhão chamou a atenção dos policiais. A reportagem é do Israel Espíndola. Mais de 800 mil reais em produtos eletrônicos sem nota fiscal foram apreendidos na manhã de quarta-feira no bairro Jardim Guanabara, em Três Lagoas. A mercadoria estava dentro deste caminhão dos Correios. O descaminho só foi descoberto porque o veículo parado em uma oficina mecânica chamou a atenção de uma equipe do pelotão de trânsito. O caminhão estava estacionado numa oficina na rua Yamaguti Canquite, no bairro Jardim Guanabara, em Três Lagoas. Durante a abordagem, as cores do caminhão não batiam com o que estava descrito no documento do veículo, como explica o tenente Cristian Formigário, do 2º Batalhão de Polícia Militar. A guarnição nossa estava em patrulhamento em rondas de rotina pelos autos da rua Yamaguti Canquite, nas proximidades do Guanabara, o bairro Guanabara. Estava transitando nessa mesma via um veículo semi-reboque, de cores divergentes. Isso despertou a atenção da equipe policial e, de imediato, de pronto, já houve a abordagem desse veículo para verificação do documento e dessa divergência das cores do baú, do caminhão e da unidade de tratura. Além da divergência nas cores do veículo, os policiais encontraram várias caixas dentro da gabine do motorista, algo que levantou suspeita dos policiais. Dentro da caixa, produtos eletrônicos como smartphone, tablets e outros objetos sem nota fiscal. Da mesma forma que despertou a atenção às cores dos veículos, outro chamariz que despertou a atenção na guarnição também foi alguns objetos envolvidos na cabine, envolvidos com plástico escuro, algumas caixas adesivadas. Despertou a mesma atenção na guarnição e foram verificar. O motorista franqueou a vistoria para os policiais e foi constatado que eram mercadorias de origem estrangeira. Sem nota fiscal, sem arrecadação do fisco. Diante do fato, foi acionado o pelotão do Canil para fiscalizarem o baú do caminhão, pois se havia produtos de descaminho, os policiais suspeitavam que poderia haver drogas. Os correios abriram o baú para que o K9 do 2º Batalhão da Polícia Militar pudesse fazer a fiscalização. Mas nenhum produto ilícito foi encontrado. A apreensão foi feita pelo pelotão de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas. Assim que foi confirmado que os produtos eram oriundos de contrabando e não tinha nota fiscal, o caminhão foi encaminhado para a sede da Polícia Federal. O motorista acabou confessando que pegou os produtos em Campo Grande e levaria para o interior do estado de São Paulo. Pelo serviço, iria receber a quantia de mil reais. Esse veículo foi adaptado para ser terceirizado da Agência de Correios e Telegrafos do Brasil. Inclusive, ele foi caracterizado de amarelo, divergindo com a documentação para fazer esse serviço terceirizado dos correios. E ele reportou que embarcou em Campo Grande essa mercadoria, e seria a origem, o destino seria o interior de São Paulo, Cajamar e Jaguaré. O caminhão, juntamente com as mercadorias, foram encaminhadas para o pátio da Polícia Federal, onde foi lavrada a ocorrência. Os produtos eletrônicos serão encaminhados para a sede da Receita Federal, em Campo Grande, e as correspondências e objetos que estavam no baú do caminhão foram recolhidos por uma equipe dos correios. A mercadoria foi apreendida, foi feita um termo de cautela, que será entregue na Polícia Federal, no Departamento de Polícia Federal local. É um motorista detido pelos transportes, pelo descaminho. Em nota, a assessoria de imprensa dos correios informou que assim que tomou conhecimento dos fatos, os correios iniciaram os procedimentos para apuração junto à empresa terceirizada, para análise e, se for o caso, aplicação de medidas cabíveis. A estatal ainda não recebeu a comunicação formal por parte dos órgãos de segurança que estão atuando na ocorrência. Informou ainda que a carga regular que estava sendo transportada pelo veículo abordado seguiu a rota de entrega. Os correios seguem a disposição das autoridades para colaborar com as investigações.